Galera, antes do vídeo começar eu queria dizer que eu acabei perdendo uma gameplay inteira de Resident Evil 3 Make. No caso, esse episódio aqui era pra ser o antepenúltimo episódio, porém eu acabei perdendo a gameplay dele. Sim, eu tinha gravado e tal pelo meu PC, só que não gravou a gameplay pelo PC do Vieira. E provavelmente vocês não iam gostar de assistir desse jeito aqui, né? Com chroma cake, não sei o que, não sei o que. Porque pra quem não sabe eu gravo tudo separado, eu gravo a gameplay pelo PC do meu amigo e gravo a webcam, o áudio e algumas outras opções pelo meu PC. Só que no final acabou não gravando, né? Então infelizmente vocês vão ficar sem o episódio, mas tudo bem, né? Fiquem agora com o penúltimo episódio da nossa série de Resident Evil 3 Remake. Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 3 Remake. Bora continuar aqui, mano. Meu amigo. Não, eu posso fazer o seguinte, eu posso tacar a granada, né? Uh, detonador, é isso que eu queria. Ah, mas aqui não tem espaço nessa desgraça. Calma aí, calma aí, deixa eu tirar esse item aqui. Vou descartar. É, ok. Hum, saia! Quero saber onde é que eu armo esse explosivo, mano. Calma, 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 calma. O pior é que eu não tenho nenhum local pra colocar, mano. Isso aqui é complicado. Caramba, eu tomei um susto, mano. Calma aí que... Tô malagadinha aqui, mano. Hum... Ok. Não tem alguma coisa pra eu descartar aqui, mano? Pra eu poder pegar os outros itens? É... ok. Eu acho que eu vou me curar. Pra gastar servo aqui, aí eu pego as munições. Hum, aqui não tem. Droga, é que eu tinha escutado atrás, mano. Ah, eu fiquei com medo de tomar. E tomei. Uh... Come on. Find the breaker. It must be somewhere. Hum... Sabia. Toma. Toma. Antes de... Antes de sair daqui, eu vou matar os caras, né? Ó, eu tenho munição aqui ainda. Ah, deixa. Bora lá procurar o disjuntor, vai. Uh... Eis a questão. Aqui tem muita granada. Ah, esse pá é uma boa pegar, hein? Ah, puxete. Nossa, veio no melhor tempo agora, mano. Ó a plaga aí, meu nobre. Hum... Calma aí, que eu preciso trocar aqui um negócio. Eu preciso trocar... É... Frame. Eu preciso botar granada explosiva no lugar da... 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 De... De cegar. É... Botar no atalho... Caramba, tem muito bicho aqui. Calma aí. Toma aí. O que eu já? O que eu já? O que eu já? Tá fechando a janela? WTF? Hum... Muito bom. A gente é que posiciona aqui. O desgraça. Calma aí. É... Aqui. Meu amigo. Eu achei fácil demais. Hum... Acabou a munição. Nada da porta, nada da porta. Ah, eu só vi o bracinho dela. Ah. 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 Preciso de um herói. Você está bem? Você está bem? Não está nem perto. Mas pelo menos está terminando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. A vacina é o verdadeiro. Boa. Você está indo em algum lugar? Você está certo. O que você acha que você vai fazer? A cidade está começando a ser micro-viver. Vamos, cara. Call o governo. Dê-los que encontremos uma cura. Oh, você está aqui dentro do tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o inimigo do Carlos. Jill, graças a Deus você está bem. Boas notícias. Já acabou. A cidade foi salva. Atirem-me, Jill. Não tem outro jeito. Ainda bem que era um pesadinho. Onde é que eu estou? O que está acontecendo? Atenção todos os cidadãos. O lançamento do míssil até Raccoon City acontecerá em poucas horas. A algiva foi projetada para erradicar todo o material biológico. Quem ficar na cidade não irá sobreviver. 1º de outubro. 1º de outubro fest. Foi lá, foi lá. Bom, vou aproveitar aqui para salvar, né, manos? E vai saber se eu não vou perder o save? Talvez que eu salvei faz um tempinho já. Pronto, meu nome. Bom dia, flor do dia. Você me salvou? De jeito nenhum, moço. Foi coisa do Carlos. Ele te carregou para cá e cuidou de você. Maluco da porra. Onde é que ele está? Foi para o subsolo. O Bard tinha um estoque de vacina da pra cidade toda. Ele é burro de achar que consegue sozinho. Eu vou atrás dele. Olha, não ouviu a transmissão? Essa cidade inteira vai para o cacete. Eu vou tentar chamar alguém com autorização para cuidar disso. Deixa que ele dá conta. O cara é profissional. Eu também sou. Então tá, mas antes deixa eu voltar para a sala lá, vai. Eu quero pegar os itens aqui. Uma pistola modelo de rajada, meu nobre. Tá, antes de tudo, cadê? Não tem um baú aqui? Tem aqui, ó. Eu vou guardar alguns... É, guardar itens não dá, né? Munição para pistola. Eu vou pegar. Alicate, por enquanto, eu não preciso. Eu vou armazenar essa pistola aqui, mano. Aí eu pego essa aqui. Meu nobre. Ó. Senti até um poder melhor de... De cadência de tiro. Ah. Aí o jogo faz que nem o Resident Evil 7, que deixa essas caixas aqui para você estourar e morrer. Nossa, mano. Essa arma aqui é que nem a Bulldog, velho. Do Valorant. Muito ruim. É, meu nobre. Aqui o negócio fica louco. Hum, dá não. Não preciso de HP, não. Tá safe, tá safe. Tá. 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 Pior que não tem munição para shot, que não tem munição direito pro... Pro... Pro lançar granada, não tem munição pra nada. Vou levar um brown no caminhão ali. E se eu conseguisse sair antes de descer isso aqui, como é que ficaria? Será que daria bom? Tá, eu tenho... Ah, eu tenho uma muniçãozinha da hora pro lançar missus, então tá safe. Como é que ninguém no hospital nunca percebeu tudo isso? Sei lá, né? A galera pode ter pensado que era louca por estar no hospital? Vamos cá, você sabe? Aí aqui tem mais ervas. O jogo tá me dando muito item, mano. Era com o Carlos, agora com a Jill. Vamos ver se já estamos chegando no final do jogo, hein? É que, sincero, eu não lembro muito do final, mano. Sobe e desce da desgraça. Pô, mas essa Jill aqui é linda, né, mano? Pô. Me apaixonei. Zoando, meu nobre. Mais uma sala de save aqui. A pior que eu podia ter pegado aquela erva, né? Ou eu podia guardar alguma coisa e voltar lá e pegar os itens. Mas acho que não. Acho que eu não vou fazer isso, não. Acho que eu provavelmente só vou continuar. Avisa no elevador. Calma aí, eu já leio aquilo ali. Agora o jogo me deu mais dois espaços, mais dois slots que eu preciso de alguma coisa aqui. Porque não dá pra juntar nada, né? Bora, deixa eu ver o item lá. É, a todos os funcionários, identificamos o problema com a caixa de força que sofre sobrecarga e queima o fusível sob o uso intenso do maquinário. Caso isso aconteça, não seja possível ligar o elevador, mantenha a calma, pegue os fusíveis dos subgeradores situados pelo armazém e use para reiniciar o gerador principal assim que possível. Ou seja, eu vou ter que ir atrás de item já. Bom, manos, voltamos aqui. Dei um corte, porque aquele dia eu tinha parado de gravata, porque já era bem de noite, eu acabei parando o episódio ali mesmo. Como podem ver, o jogo está muito mais bonito, tá? Porque mudamos a placa de vídeo do nosso amigo Vieira. Então, o jogo vai ficar com qualidade alta. Fechou? Desculpa, minha dicção está ruim. Eu tenho pólvora e explosivo B, não sei se dá para combinar os dois. Deixa eu ver se dá para combinar os dois. Eu não lembro. É, combinar não dá. Ok. Deixa eu guardar de volta, né? Bora lá, bora lá. Estamos aqui numa uma estação subterrânea da Umbrella. O que ele está fazendo ali, mano? Explosivo A. Vou lá até fazer mais munição, mano. Calma aí. Acalmou. Explosivo B. Vou combinar com isso aqui. e dar munição de fogo. Tá. Tá safe, tá safe, tá safe. E aquela caixa ali? É aleatória? Não dá para puxar por enquanto. Ah, não dava não. Eu ia falar, ué, mas dava para subir por aqui ou descer? Não dá não. Aqui tem alguns zumbis mortos. Quase que eu tomei um susto. Eu tenho que admitir, eu respeito a sua tenacidade. Mas eu tenho medo que nossos jogos terminem aqui. Você acha que isso está terminando? Você acha que acabou? Acabou não, meu jovem. Mano, o jogo está sempre tentando me assustar, cara. O que é isso? O bicho não morre, não? Vou deixar ele aí, meu jovem. Sai fora. Desde que não venha aqui, está safe. Rala, rala, rala. Ok. Tem essa daqui da frente. Isso, ó. Ele vai ficar ali olhando. Desgraçado. Aqui, por enquanto, eu não tenho... Eu não tenho faca, né? Eu tenho que equipar. Não. Eu botei a faca no inventário. Tá. E aqui já me complicou. Eu tenho que encher minha vida? Não. E pior que não dá para combinar isso aqui não, né? Não. Cara, acho que eu vou descartar essa erva, cara. Eu vou descartar essa erva aqui mesmo que... Depois eu precise. Falta três fusíveis agora. Ok. Tem mais munição de pistola. GG. Ok. Mano, eu tenho que cuidar para não montar o microfone, porque... Desgraça. Calma aí. Porque num... Desgraça. Calma aí. Porque num episódio eu acabei sem querer... Sem querer mutar o microfone. Morreu? belo tiro, hein? Pegou logo os dois de uma vez. Desgraça. As explosões do nada me... me dá uma certa agonia. aqui não tem nenhum item. E tem mais cachorro aqui dentro, hein? Já vou ficar com a doze na mão, cara. Ali dá para subir de novo, mas... Tem alguma coisa ali em cima? Algum negócio útil? Tá. Achei que tinha como subir, não tem como. Ei, meu nobre. Um beco ser saída. Não, não, pera. Ela viu que tinha um negocinho ali, a abertura para ela passar. Tem um item aqui que não dá para pegar. Se eu não tivesse jogado a erva fora, eu podia ter pegado esse item aqui, mano. Mas eu não ia poder pegar o fuzil, viu? Aqui tem uma subida. Mais munição. O jogo, ele não está me dando munição de shot, cara. Que droga. Sabia. Jama. O bicho não morre, não, meu nobre? Que isso. Agora morreu, né? Desgraçado. O bicho tem muita vida, mano. Ah, aqui tem munição de shot, cara. Ah, que droga. Foda-se. Eu quero pegar um item, não dá. E se eu gastar mais um, dá para pegar, hein? Ou eu guardo o item. Esse papo, eu vou fazer isso mesmo, hein? Aqui dá para descer. Aqui, no caso, é para voltar, né? Deixa eu ver o que dá para guardar. Essa munição aqui vai ser muito útil depois. A gazu eu vou usar ainda, eu tenho quase certeza. Acho que eu vou guardar só a munição, mano. E talvez munição de pistola. Vai. Depois eu pego de novo, está de boa. Era para ter descido, não, né? Tá, que eu li só desce, sobe? Então não é tão útil, não, é para cá, mesmo. Opa. Isso aqui? Pólvora. Ih, meu nobre! Que isso, bichinho. Olha aqui, nós. Olha, 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 os movimentos. Olha, olha. Calma, tô sonhando, tô sonhando, tô sonhando. Deixa eu me curar aqui. Não dá para brincar, não, cara. Hum. Tá. Pô, fui brincar com o bicho, cara. O bicho quase me matou. Não dá para... Ah, achei que dava para combinar com o outro. Droga. Droga. O jogo deu uma travada do nada. Eu tenho espaço? Ainda tem. Peraí, a pólvora eu posso lá fazer mais munição para pistola e juntar. Opa, aqui, isso aqui. Isso aqui é coisa do funcionário. Mano, eu faço que deve ter uma pessoa ou outra que deve estar, tipo, encabulado que eu não estou lendo os itens. Os folhetos, quer dizer. Hum... Peraí que eu guardei. É, eu vou retirar e eu vou combinar com isso aqui e juntar com isso aqui. Aí eu vou armazenar para dar mais oito e já era. Pará. Pará. Agora eu não sei para onde é que tem que ir não, meu nobre. Dá para vir para cá? Ah, dá. Aqui é para descer? Hum... Ou é para ir para outro lugar? Ah, tá. Safe, safe, safe. E aqui, pólvora de qualidade. Hum... Tô achando isso aqui muito aberto para a minha... Ihhh... Isso aqui está muito aberto, mano. Vai ter batalha, certeza. Peraí, eu tenho granada? Ihhh... 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 Meu nobre! Calma, calma. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Pega o último fusível. Peguei. Desgraça. Bota aí mesmo, vai. Dane-se. Hum... Calma aí, que tem muito bicho aqui. Meu amigo. Ah, mas o que tem dentro dessa sala aqui? Tem algum item importante? Não, mas tem erva. Que eu podia usar, mas... Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa realmente naquela sala lá. Hum... Peguei que tem alguns itens, hein? Venha. Pólvora e pó... Tá. É, fazer de novo a munição para... Para shot. Falta o meu nobre. E agora? Agora eu tenho que descer de novo? Não, acho que não é para vir para cá, não. Eu acho que eu vou ter que dar toda a volta por aqui, mano. Lá pelo lado que eu fui, não. No caso. Lá pelo lado que eu fui, não é para vir para cá, não é para vir para cá. No caso, é aqui. Aqui. E cai, meu nobre. Hum... Tinha que ter, né? Calmou. Que isso? Que isso? Olha lá. É, eu vou colocar... Primeiro eu vou usar item, né? Persiga, Nicolai. Falou para vocês aí, meus nobres. Ué, cara. Tu correu, mano? Se o cara fosse homem, ele estaria aqui. Ele estava parado aqui, ó, olhando para a Jill. Ó, dá para... Ah, tem um negócio de itens aqui em cima. Agora eu pego a munição de pistola de volta, né? Que eu vou precisar. E aí eu poderia voltar lá pegar, né, mano? Mas não sei, viu? Registro não concluído. Pô, isso aqui é alguma... Meu amigo... São testes, né? Joe. Teyrell. Eu consegui. Eles estão dispostos de negociar. O jogo deu uma bela travada agora. Realmente. Vai com o Tyrell? Calma aí, meu nobre. Deixa eu ver se tem item aqui, cara. É para cá que tem aqui mesmo. Deixou. Bora lá, Tyrell. Ó, o corredor de laser. Hum. Vai morrer, né? Vai se transformar não, né? Ora que eu tenho uma shot aqui, meu nobre. Se tu vem com o papo de se transformar... Já era, filho. Morreu. Tyrell! Estou indo! Continua indo. Estamos quase lá. É, Tyrell. Que isso, meu nobre. Shit. Pô, a Joe é rápida, né, mano? Ninguém dá, porra. Pegar vacina, fechou. Oxi. Caramba, é que nem Resident Evil 2. E primeiro eles molham a pessoa aqui toda molhadinha, né? E aqui seca. Ou não? É aqui? É aqui. Viu? Que da hora. Que que é aqui? Vou colocar algum item? Hum. Mais uma sala de save. Tá. Aqui tem alguns itens. Palavra de qualidade. E tem também... Atenção funcionários da Nest 2. Esse laboratório de pesquisas do T-Virus, Nest 2, tem objetivos ligeiramente diferentes. Do Nest, o principal da Umbrella. Aqui tratamos das necessidades que surgem com a criação e aplicação das novas armas biológicas. Tal como encontrar vacinas para o T-Virus e criar armamentos capazes de resfriar essas armas biológicas. Devidos aos perigos inerentes nesse trabalho, é essencial que os funcionários sigam a risca e os regulamentos internos. Qualquer visita não aprovada e autorizada, bem como a remoção de dados e matérias de pesquisas, serão especialmente punidas com o mais severo rigor. É uma honra fazer parte do maior instituto de pesquisas do mundo. Lembre-se disso. E siga as regras enquanto criarmos novas e revolucionárias tecnologias. Ou seja, a Nest 2 é basicamente o contrário da Umbrella. A Umbrella cria as armas biológicas e a Nest procura a cura, né? Bem interessante isso daí, meu querido. Deixa só eu juntar isso aqui e armazenar esse item aqui. Que daí não só vai ter mais espaço, né? Aqui tem um save. Eu vou salvar? Só pra garantir, né? Mas eu vou estar finalizando esse episódio por aqui. Então, muito pra ter assistido. Tamo junto, é nóis. E pra vocês aí, falou, tamo junto. Tchau.